Olá, bom dia! São 9 horas e 56 minutos e o Boletim em Tempo amanhã desta quinta-feira já está no ar. Bandidos armados levam cerca de 190 mil reais de uma casa lotérica. O repórter Danilo Alves traz as informações. É isso mesmo, dois homens ainda não identificados assaltaram na tarde de ontem o proprietário de uma casa lotérica no bairro Vila da Prata, na zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, a dupla levou cerca de 190 mil reais. As imagens do circuito de segurança mostram o momento em que os suspeitos chegam e abordam o carro da vítima. Duas mochilas com a quantia foram levadas. Um policial militar, que é irmão do empresário e estava no momento do assalto, trocou tiros com os bandidos, mas eles conseguiram fugir. Ninguém ficou ferido. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Mais um caso de assalto acaba em morte, dessa vez na zona norte da capital. Um vigilante foi morto na tarde de ontem durante uma tentativa de assalto em um mercadinho no União da Vitória, zona norte da capital. Francisco Cláudio da Silva, de 38 anos, foi tentar impedir a ação dos bandidos e acabou atingido por três tiros no rosto. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A polícia ainda procura pelos quatro suspeitos que fugiram em um carro na cor branca. Na noite de ontem, o ex-presidiário Ronaldo Aguiar, o Olhão, de 21 anos, foi executado com cinco tiros dentro da própria casa, na Compensas, ou no oeste da capital. De acordo com a polícia, Olhão estava passando roupa quando foi surpreendido pelos assassinos, que já invadiram a casa atirando. Segundo a família, Ronaldo deixou o presídio em agosto do ano passado, onde cumpria a pena por tráfico de drogas. Moradores do bairro afirmam que ele vinha praticando roubos, assaltos e vendendo entorpecentes pela área. Para a polícia, a morte seria um acerto de contas do tráfico de drogas. Os suspeitos ainda não foram identificados. Uma discussão no trânsito causa a morte de um biólogo na capital. Confira na reportagem de Sara Alencar. O motociclista Rodrigo Elias morreu durante uma perseguição com um carro no trânsito da zona centro-sul. Segundo testemunhas, os dois discutiram e o carro seguiu em alta velocidade com a intenção de bater para que ele caísse no chão. O pai do Sena vinha muito colado na moto, como se estivesse empurrando a moto. E quando chegou nesse determinado local aqui, ele colidiu com a moto. Com o impacto da colisão, a moto de Rodrigo bateu no carro da frente. Ele não resistiu e morreu no local. Ainda tentei jogar para a faixa da direita, só que aí vinha carro aqui também, não ia ter como jogar para cá. Aí eu esperei o impacto. Na hora que eu dei o impacto, eu fui para a frente. Mas ficou minha sobrinha aí também. O motorista que causou o acidente fugiu e ainda não foi identificado. E outra discussão no trânsito, na zona norte da capital, causou a morte de um motorista que estava em serviço. Segundo informações da polícia militar, durante uma briga, o motorista de uma picape atirou contra Fábio Júlio Costa, que dirigia a Kombi da empresa que trabalhava. O Detran e o Manaus Trans aplicaram juntos mais de 160 mil multas ano passado. Excesso de velocidade e estacionamento irregular foram as infrações mais cometidas. Elias ainda tenta entender a multa que levou no fim do ano passado. A descrição da infração diz, transitar ao lado de outro veículo, interromper ou perturbar o trânsito. Sendo que a moto não tem descarga barulhenta, tu tá entendendo? E eu não sou de estar fazendo zigue-zague na rua, principalmente aqui na Avenida das Torres. Eu pego sempre a direita, porque eu sei que a minha moto, qualquer carro que tocar, eu vou me acabar. A multa que o Mário recebeu também é contestada por ele. Em frente ao shopping Manauara, proibido estacionar. A gente sabe, eu ia passando e só parei para pegar minha esposa. Todos os dias é assim. Motoristas procuram os órgãos de fiscalização do trânsito para tentar anular as penalidades que consideram indevidas. A burocracia e a falta de clareza na infração e no parecer de quem julga os pedidos tem deixado os motoristas insatisfeitos. É o caso desta pedagoga, que há mais de um ano entra com recurso na JARI, a Junta Administrativa do Manaus Trans. E dirigi na contramão. São Raimundo não é meu trajeto. Pegou e disse eu, responsável pela escola no dia da eleição. Aí eu perguntei da moça se tinham como comprovar. Ela pegou e disse que não, que era agência de trânsito. Só em 2015, mais de 160 mil multas foram aplicadas pelo DETRAN e Manaus Trans aqui na capital. Cada ano aumenta o número da frota de Manaus e por conta disso há também um aumento de infrações. Excesso de velocidade, estacionar em locais proibidos, não usar cinto de segurança ou capacete e avançar o sinal vermelho aparecem como as principais irregularidades. Outro fator que deve contribuir para o aumento no número de multas será depois da instalação das câmeras que tem o poder de multar. E elas devem começar a funcionar ainda este ano. O processo de licitação está correndo. De uma forma como for implantada, o Manaus Trans vai divulgar em tempo hábil e todos os locais onde haverá algum tipo de câmeras com interesse de fiscalização, o ambiente todo vai ser sinalizado e informado à população. Depois de notificado, o motorista tem até 30 dias para recorrer. Ele deve procurar alguma junta administrativa de recursos de infração no DETRAN ou no Manaus Trans e apresentar a defesa. Hoje o bairro Praça, 14 de janeiro, comemora mais um ano de existência. Já são mais de 100 anos. E nada melhor que começar o ano com festa, antes mesmo do período do carnaval. O público chegou cedo. Não demorou muito e a rua Emílio Moreira já estava lotada. São três dias de programação. A festividade começou na terça e nesta quarta-feira continuou com várias atrações locais. Dez bandas passaram pelo palco para comemorar os 131 anos da Praça 14 de janeiro. O festa é boa, é bem tranquilo, a segurança está bem reforçada, né? Então vai dar para brincar legal até um pouco mais tarde. E por falar em segurança, a polícia militar contou com o efetivo de 200 policiais, além do apoio do posto de comando e controle e monitoramento móvel, para garantir um evento tranquilo ao público. Nós estamos intensificando o policiamento nesse evento. Já é um evento teste para as Olimpíadas e é um preparativo já para o carnaval de 2016. Hoje a polícia militar já está ocupando todo o perímetro interno, perímetro externo, desde a saída do cidadão de sua residência, se deslocando para o evento. Segurança máxima é a determinação do comando da instituição. Hoje a festa continua. O encerramento fica por conta da bateria da escola de samba Vitória Régia. E vamos falar de futebol. O time do Nacional começou a preparação da pré-temporada da Copa Verde. Com o time reforçado, o Leão da Vila Municipal promete levantar a taça dos quatro campeonatos dessa temporada. A equipe do Leão da Vila começou o ano com treino intensificado. Desde o dia 4, a rotina dos jogadores é essa. Treino físico, técnico e tático e atividades em academia. Nesta quarta, o Nassa fez o primeiro treino coletivo do ano. 95% do time é de fora. O meio campo, Max e William, passou por oito clubes. O último foi o Asa de Arapiraca de Alagoas. Mas o preparo físico no clima de Manaus é um desafio e tanto para o jogador. O clima aqui é muito abafado. Na primeira semana a gente se sentiu muito. Eu mesmo, um pouco de dor de cabeça. Mas você tem que se adaptar, né? Não foge disso. Eu acho que quando chove dá uma melhorada. De manhã é pior. A gente estrelou hoje à tarde aqui. Esse campo aqui é mais leve, lá embaixo no CT é muito pesado. Mas eu tenho que se adaptar. Não tem outra opção, né? E quanto antes a gente se adaptar e fazer amistosos, a gente vai melhorando a parte física. Edson Rocha é um dos mais experientes do elenco. Jogou seis temporadas no América de Natal, onde conquistou o título Potiguar. Sem contar que atuou pelas séries B e C do Brasileirão e Copa do Nordeste. Esse ano também espera conquistar títulos pelo Nassa. Eu acho que os jogadores que estão passando aqui vieram para fazer história também no Nacional. Os clubes que eles passaram foram o vencedor. E eu acho que, eu acredito que aqui também não vai ser diferente, né? Todo mundo vai estar junto para que a gente possa estar alcançando um objetivo maior que também é o acesso que tanto espera aqui o Nacional. Todo o elenco entrou em campo. Os trabalhos apenas começaram. Mas Heriberto vai reforçar o time para conquistar as disputas estaduais, regionais e nacionais. Nós temos que buscar com muita afinco, com muita determinação. Esse grupo foi escolhido a dedo. É um grupo muito bom, um grupo de jogadores, vários deles com acesso. E isso é importante você ter na sua equipe. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, às 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Tenha um ótimo dia. A gente se vê já já. A gente se vê já.